Olá pessoal, Verônica Macedo, eu mesma aqui, diretamente do WISH Hotel, aqui na capital baiana, cobrindo pelo Bnews, o segundo congresso nacional de direito e sustentabilidade. Ao meu lado aqui está o Eduardo Ataíde, diretor no Brasil do WWI. Ele é um grande entusiasta da Amazônia Azul e ele vai explicar agora pra gente o que que vem a ser a Amazônia Azul, esse conceito inteligente. Olá Eduardo, tudo bem? Tudo bem, Verônica? Boa tarde, obrigado pelo convite. Amazônia Azul é um termo cunhado pela Marinha do Brasil, em 2003, 2004, pelo Almirante Guimarães Carvalho, que na época era o comandante da Marinha. Ele, ao ver o potencial dessa nossa zona econômica exclusiva, que vai do norte ao sul do país, com uma largura de 200 milhas náuticas, e ele chamou a atenção do país, dizendo, se nós temos uma Amazônia verde, nós temos também uma Amazônia azul, de hoje 5,7 milhões de quilômetros quadrados, maior do que a Amazônia verde brasileira. E aí está a Bahia de Todos os Santos, que é central à Amazônia Azul. Se você olhar no mapa do Brasil, a Bahia de Todos os Santos, se você olhar o norte-sul, você vai ver que a Bahia de Todos os Santos e Salvador estão exatamente no centro do país. E a Bahia de Todos os Santos é a maior Bahia do Brasil e é o berço da civilização brasileira. Tudo o Brasil começou aqui. Então, nós, na Associação Comercial, juntamos com a Federação das Indústrias, Federação do Comércio, a Associação Bahiana de Imprensa, Ministério Público, fizemos um grande evento na Associação Comercial, em 2014, e fizemos a Carta da Bahia, foi assinada por todos que estavam lá, tem cerca de 500 assinaturas. E o que consiste, no que consiste essa carta? Diz exatamente isto, considerando que a Bahia de Todos os Santos é a maior Bahia do país, considerando que ela é central à costa brasileira e que ela é berço da civilização brasileira, nós, neste dia, declaramos a Bahia de Todos os Santos e as suas cidades de Salvador como capital da Amazônia Azul. E assim começou esse processo, tem 10 anos. E qual a importância desse processo para o fomento do turismo e da economia? Olha, a Organização Mundial de Turismo, sediada em Madrid, ela vem pedindo internacionalmente que os destinos turísticos se revejam, releiem, reinterpretem-se, entendo, procuro entender o que de novo eles têm. Então, esse novo olhar de Bahia de Todos os Santos como capital da Amazônia Azul, dá um destaque internacional a esse pedaço do mundo maravilhoso, que nós não estamos sabendo vender. E fizemos a Carta da Bahia, foi assinada por todos que estavam lá, tem cerca de 500 assinaturas. E o que consiste, no que consiste essa carta? Diz exatamente isto, considerando que a Bahia de Todos os Santos é a maior Bahia do país, considerando que ela é central à costa brasileira, e que ela é berço da civilização brasileira, nós, neste dia, declaramos a Bahia de Todos os Santos e as suas cidades de Salvador como capital da Amazônia Azul. E assim começou esse processo, tem 10 anos. E qual a importância desse processo para o fomento do turismo e da economia? Olha, a Organização Mundial de Turismo, sediada em Madrid, ela vem pedindo internacionalmente que os destinos turísticos se revejam, releiem, reinterpretem-se, procuram entender o que de novo eles têm. Então, esse novo olhar de Bahia de Todos os Santos como capital da Amazônia Azul, dá um destaque internacional a esse pedaço do mundo maravilhoso, que nós não estamos sabendo vender. E eu chamo a atenção, tanto da Prefeitura quanto do Governo do Estado, que ao apresentarmos isso lá ao mundo lá fora, como capital da Amazônia Azul, é um imenso diferencial para chamar a atenção de fundos de investimentos, de turismo internacional, para esse potencial a ser investido aqui, gerador de emprego e renda. Hoje em dia, eu vou lhe dar um exemplo. O prefeito, por exemplo, de Salvador, Bruno Reis, ele está em Nova Iorque, apresentando-se entre vários prefeitos do mundo. Cada um tem cinco minutos para apresentar o seu espaço. Se ele apresentar esse espaço aqui, que Salvador é uma ilustre desconhecida no mundo, é um salvador na América Central, chama toda a atenção. Se nós nos apresentarmos ao mundo como capital da Amazônia Azul, que somos, vai chamar a atenção do mundo. E o mundo vai querer, pelo menos, conhecer a nível internacional e por internet, pelas redes sociais. E depois vir até aqui. Então, tanto a Prefeitura quanto o Governo do Estado, governador em viagens internacionais, pode apresentar também. A Bahia tem o maior litoral entre os estados brasileiros. Tem 46 municípios costeiros, defrontantes ao mar. Então, a economia do mar é isso aí. A economia do mar, na Amazônia Azul, acontece na Terra. A economia do mar começa na Terra e ela vem ao mar. 95, 97% do petróleo, gás, que nós produzimos está no mar. Todo transporte marítimo, exportação e importação internacional é feita pelo mar. Isso é a economia do mar.